no quintal de casa Beto é tamanduazinho no quintal de casa tamanduazinho de freio é novinho é novinho tamanduazinho tá cansado olha só já que me foi machucado Beto é nada tá com medo da Nina bobão ele tá pingando ó o ambiente deve pra pegar ele né levar pro matinho ele desce tamanduazinho tamanduazinho tamanduazinho